Capítulo 1013 de One Piece E cara, o final desse capítulo foi um tanto quanto interessante E me fez lembrar de uma outra batalha que o Luffy já teve Mas vamos ali por partes No começo, a gente tem a Nami um tanto quanto feliz por ter derrubado a Ult E aquela coisa do tipo, meu, vou acabar com a racha dela Só que a Ult levanta e quando ela me ataca Simplesmente a Ult segura e fala Agora eu vou simplesmente afundar o seu crânio, Nami Na hora que ela vai bater a Big Mom Eu achei interessante essa parte da Big Mom Porque a Nami deu um choquinho ali na Ult E aí a Big Mom chega e fala Ô Nami, peraí que eu vou te mostrar como é que se dá um choque em alguém E aí rapaz, a Big Mom fez um ataque combinado ali com o Napoleão Prometeu E era, e literalmente a Ult ficou em choque Rapaz, que golpe, derrubou a bichinha ali Parece que perfurou Parece que perfurou, mas dentro do mundo de One Piece aí É uma perfuração, nem sempre é uma perfuração A não ser no caso do Ace, né Mas a Ult está caída E agora a Big Mom vai pra cima dos chapéus de palha Aquela coisa do tipo Eu vou salvar a Otama enquanto eu vou derrotar vocês E eu achei interessante isso aqui Porque o Zeus tá ali só observando o todo Tipo, eita rapaz, olha só Vocês vão tocar outra pessoa Quem que é essa outra pessoa? Aí ele tá Ô rapaz, e agora? O que que eu faço? Aí quando ele vê a Nami e fala Olha a Nami A Nami esnobando Ele fala Eita porra, ninguém gosta mais de mim Mas a Big Mama deve gostar de mim ainda E aí ele vai pra cima da Mama todo felizão Tipo, ô Mama, tudo bom? Então agora tem mais uma aí Agora somos quatro E a Big Mama do tipo Não, 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 não Somos só nós três Você não presta pra mais nada Poeira Pode comer, menino Vai, come lá E aí, cara Achei interessante porque a Hera quer comer o Napoleão Pra pegar o poder da alma E vai juntar uma coma Ela vai ficar mais poderosa Eu achei triste Que aconteceu com o Zeus E eu acho que eu falei Napoleão em algum momento Mas não A Hera comeu o Zeus Napoleão ainda não Eu achei triste que aconteceu com o Napoleão Pô, cara De novo Eu achei triste que aconteceu com o Zeus Porque eu realmente achei que em algum momento Ele fosse ficar com a Nami Mas faz sentido a Big Mama do tipo Mano, você é louca Você acha que eu realmente vou deixar você levar aí Um pedaço da minha alma Até ela fala pro Zeus, né Você acha que eu vou deixar você escapar com um pedaço da minha alma Eu ia achar muito interessante Isso é uma coisa que eu ia gostar Porque o que deu a entender É que Zeus morreu Que a Big Mama pegou ele Xogou a energia dele, né Enquanto ele ia atacar ela E depois, quando a Nami tentou ajudar ele A Hera foi lá e comeu ele Mas eu ia achar muito interessante Ia ser um plot twist Eu não sei se legal O Zeus Se ele conseguisse se dividir E o que a Hera comeu Na verdade fosse só metade do Zeus verdadeiro E que a outra metade tivesse ficado escondida E a Nami Mas enfim, não sei Eu ia gostar do Zeus com a Nami Acho que ia ser uma interação interessante Mas achando que já era E faleceu mesmo Mas eu ia gostar que não Eu ia gostar Oda, engana a gente Engana a gente dessa vez Deixa o Zeus vivo O Zeus é tão gente boa E aí a Big Mama fica pistola do tipo Ó Otama, você tá tentando fugir com eles? Eu tô tentando aqui Mãezona, te ajudar! E você tá tentando fugir com eles? Eu vou matar todo mundo então! Na hora que ela vai pra cima Chega o Kid e fala Não mesmo! Eu achei interessante porque Primeiro, ele segura A espada dela Do tipo, não vai não E depois ele só chega Amassando a cabeça dela no chão E é muito interessante O jeitão que ele chega Do tipo Ela é minha presa Aquele ar Eu não sei se da última vez Que ele lutou com ela pra agora Se mudou alguma coisa Mas pelo menos É O físico dele O design do personagem Tá muito interessante Ele tá muito BDS E eu quero ver O Oda, ele tá com a mania Que já tem um tempo Já não é só agora Em um ano Que acontece desde Dressrosa Que eu tô percebendo Isso acontecer Ele não mostra As batalhas no mangá Pra que essas batalhas Sejam melhores Desenvolvidas No anime Ele não mostrou A batalha dos Bainhas Vermelhas Mas eu acho que ela vai ser Desenvolvida no anime Eu lembro que em Dressrosa Teve Fujitora Do Flamingo E Lau Que não foi mostrada No mangá Mas foi bem desenvolvida No anime Eu tô imaginando Que vai ser a mesma coisa aqui Porque o final do capítulo Já começa A última visão que a gente tinha Era Luffy e Kaido Indo pra batalha E agora O Luffy caindo Então não teve Por que Que o Luffy caiu Eu não sei se vai mostrar No próximo capítulo Um flashback Dessa batalha Do que de fato Aconteceu pro Luffy cair Ou se simplesmente Vai ser algo Que vai ficar Pro anime Mas O que eu achei interessante Dessa parte final Ela me lembrou bastante A batalha com o Crocodile Quando o Luffy Ele perde a primeira vez No deserto Aí de repente Ele volta à vida Aí depois Ele vai lutar Com o Crocodile Ele perde de novo E aí a última Ele vai E derrota O que eu achei legal Da fala do Kaido É no sentido Ele falar Olha Se eu falar pras pessoas Que eu derrotei o Luffy Não foram exatamente Com essas palavras Mas foi o que eu interpretei Se eu falar pras pessoas Que eu derrotei o Luffy Dois chapéus de palha Ainda assim As pessoas vão falar Não E a qualquer momento Ele vai voltar E vai ficar mais forte E vai te derrotar Então eu deveria ter cortado A sua cabeça Pra levar a sua cabeça Como prova De que eu te derrotei Porque é exatamente isso As pessoas Elas tem uma esperança No Luffy muito grande Não importa quantas vezes O Luffy perca As pessoas vão ter a esperança De que ele vai voltar E agora Ao ponto que Tá dando a entender Que ele está caindo Em direção ao mar Que foi o que aconteceu Com a Big Man A Big Man caiu Ia cair em direção ao mar E não morreu Graças ao Prometeus Quer dizer Não morreu não Não caiu no mar Graças ao Prometeus O Luffy Eu já não acho Que se ele cair Ele vai cair Em direção ao mar Porque se a gente lembrar O Nigashima Tá em constante movimento E a última vez Que a gente viu Onde ela tava Ela tava próxima Da capital das flores Então existe muita possibilidade Do Luffy cair Em um território Cair em terra mesmo Ficar de boas Aí ele vai se recuperar E quando ele voltar Eu acho interessante Eu vou colocar Uma cena que eu imagino O Luffy cai em terra Ele fica apagado Um tempinho O Nigashima continua Se movimentando E cai em cima Da cidade das flores Quando o Luffy desperta Já recuperado Ele descobre Que a cidade Da capital das flores Foi destruída A cidadezinha lá e tal Foi tudo destruído E que o Nigashima está lá Então ele começa a correr Em direção ao Nigashima Para ver E quando chega lá Ia ser interessante Se ele visse Alguma coisa Tipo O Kaido Não é do tipo De sair matando Todo mundo de primeira Ele é mais O tipo de torturar Seria interessante Se ele visse O pessoal do seu bando Sofrendo Sabe Aquela coisa do tipo Ah O meu bando Tá sofrendo Essa fúria De ver o seu bando Sofrendo De sentir Que não é capaz De proteger O seu bando Eu acho Que é o que faria O Luffy Ter um upgrade Ali Aumentando A ponto De pelo menos Causar um certo Dano Maior No Kaido Porque até o Kaido Falar Você descobriu Uma nova arma Ficou se achando Todo Mas se lascou Agora é só esperar O Luffy Não vai perder Vai voltar Ainda tem alguma coisa Para fazer Não sei se ele vai ser capaz De derrotar o Kaido Sozinho no X1 Ou se ele vai precisar De ajuda de alguém O que vai acontecer Mas achei interessante Esse final terminar assim Com aquela mensagem Abençoada De não teremos capítulo Semana que vem Que é justamente Para deixar A gente no hype Instigando E teorizando Para caramba Já aproveitando Essa questão de teoria Vamos fazer o seguinte Semana que vem Não tem vídeo Toda sexta-feira Eu posto vídeo de One Piece Então sexta-feira que vem Não vai ter vídeo de One Piece Mas vamos fazer o seguinte Vamos fazer um vídeo de One Piece Na sexta-feira que vem Com os comentários de vocês Desse vídeo A pergunta é a seguinte O que você acha Que vai acontecer Com o Luffy agora Em One Ele é capaz de derrotar o Kaido Ele vai voltar Ele perdeu de vez Comenta aí embaixo A sua hipótese Ah a Marinha vai aparecer Ah o Dragon vai aparecer Ah não sei o que Comenta aí embaixo A gente faz um vídeo Comentando esses comentários Na sexta-feira que vem Um beijo no coração Até o próximo vídeo Tchau